Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou reagir a Stally Coringa Joker Show de Piadas Trap Hits do Second Time e estou extremamente curioso pra ver como vai ser esse trap do Coringa. Eu realmente nunca vi um trap sobre, acho que até de nenhum personagem da DC e acho que nem da Marvel também. Se eu vi eu não lembro, mas justamente por ser do Coringa me chamou muita atenção porque é um personagem que é extremamente marcante. Eu acho que de todo DC, pra mim ele é um dos mais marcantes, por mais que não seja o personagem que eu goste tanto. Então, assim, por toda aquela questão de tudo que ele faz, toda essa loucura que ele vive, um relacionamento com Batman, com a Arlequina, com os outros personagens da volta. Então eu estou realmente bem curioso pra saber como o Second Time fez um trap assim vaciado nesse personagem, sobre o que ele vai falar no trap. Então eu estou realmente bem curioso. Mas, enfim, antes da continuidade do vídeo, peço pra que, por favor, se inscrevam no canal, isso? A gente tem 6 vídeos novos aqui todos os dias e comenta aqui embaixo, nos comentários, o que vocês querem que eu traga pro canal, ok? Mas agora sim, vamos ver em 3, 2, 1 e já. Até sobre o título que eu esqueci de comentar, gostei já do título Show de Piadas, algo que combina bem com Coringa e que eu acho que seria algo que encaixaria bem também num trap facilmente. Caralho, esqueça tudo, link na descrição. Olha só, é engraçado. E esse início dá uma sensação de tensão. Ela nunca tá bem, mesmo assim tudo bem, pra mim tá tudo ok. Por isso que eu faço na mente, por isso que eu faço, simples e é. Eu não sei, eu não sei que eu não for, você não passa de um puro. Ah, tá quando eu tenho uma necessidade de Gautam-se, você vem, nunca vai vencer meu crime. Não sei, tô gostando da gravidade da música, então é uma coisa bem diferente. Ah, a forma como ele pronuncia. Olha isso, me chamando uma extrema tensão realmente. Na pronúncia dele, pelas palavras, na forma que ele tá cantando, algo extremamente diferente. Acho que quando eu escutei uma música nessa vibe. Ele tava com um negócio enfiado no olho, era impressão minha. A forma como ele pronuncia Joker e Poker é uma forma tão marcante, assim, na música. Na verdade, assim, toda a grande maioria das palavras que ele pronuncia dessa forma meio diferente, extremamente incomum, acaba sendo bem marcante, principalmente porque é algo, assim, realmente incomum, sabe? Eu não queria usar a mesma palavra, mas... Mata a luz, né? Mulherzinha do supermerro. Ficou bem tristinho, mas eu faço o que me convém. Tentar até me controlar, mas eu não permiti. Tentar até me internar, mas tudo explodir. Minha mente é um caos, e na minha vida. Nossa, gostou da forma como ele tá focando, assim, não em um único Coringa. Sim, em vários Coringas, filmes, animações... Já vejo vários tipos de Coringas diferentes. Olha mesmo esse beat, assim. Ele disse, aí, eu tenho uma lanterna aqui. Eu posso iluminar o vão entre os prédios que você atravessa pela luz que vem até aqui. Mas o segundo cara disse, você pensa que eu sou o quê, louco? Você vai apagar quando eu chegar na metade. Me desculpe. Jurei que eu vim, sei lá, alguma piada engraçada. Até esperei pra acabar 100% o vídeo. Justamente porque eu achei que, tipo, sei lá, ia falar algo que ia me fazer rir. Mas enfim, eu gostei bastante desse sistema mesmo dessa música. Teve uma vibe totalmente diferente. Uma forma que o Second Time cantou extremamente incomum e diferente. Que faz a música acabar se destacando bastante em muitos momentos, naquela forma. Mas, realmente diferente ali, conforme ele vai cantando. Essa forma de cantar em um tom mais incomum. Principalmente em uma música que ele fala Joker, Poker. Pra mim foram, assim, acho que as palavras, as frases mais marcantes, sabe? Os versos mais marcantes. Justamente por causa dessa forma diferente. É uma coisa tão incomum. E, então, acaba se chamando muita atenção. Destacando bastante. Fora que o beat também. Nossa, eu gostei muitíssimo do beat dessa música. Naquele início dá uma sensação de tensão. E agora, no final da música, dá uma sensação tão, assim, de... A música acabou. Não sei se explicar. Mas, tipo, normalmente quando uma música, pelo menos pra mim, acaba. Normalmente a gente sente aquela sensação de querer, ah, queria mais. Queria que a música fosse maior e tal. Mas o beat dessa aqui dá uma sensação muito, tipo, de que a música acabou. E meio que conforma meus ouvidos, sabe? Sei lá, meio difícil de explicar. Mas é uma sensação boa. É uma sensação até muito diferente. Muito incomum. Sei lá, essa música até me deixou mais animado. Porque eu realmente gostei muitíssimo da vibe dessa música. Tipo, ele até colocou aqui na descrição que é uma música diferente e que ele trouxe um drill. Não sei o que seria isso, mas acho que justamente é essa forma de cantar em comum que eu citei aqui durante o vídeo. Que ele trouxe aqui pra essa música. E eu gostei muito. Espero que ele traga mais vezes isso. Se for realmente essa vibe diferente, for esse drill. Porque foi algo que realmente me chamou muita atenção e que, sei lá, eu fiquei até mais desnorteado, assim, depois dessa música. Eu gostei realmente muito dessa música. A vibe que a música vai passando, vai citando, assim... Citando não, mas vai fazendo referência a vários tipos de coringa. O que me chamou também bastante atenção. Normalmente, músicas sobre o coringa acabam focando ou em um coringa de um desenho, ou coringa do filme, ou coringa da HQ. Justamente porque ele é um personagem que sempre faz coisas muito loucas. Sempre formas muito diferentes de atormentar o Batman e outras pessoas. Então, ele falar sobre várias versões do coringa nessa música acabou me chamando bastante atenção. Justamente porque ele é um personagem com várias facetas, por assim dizer. Sendo que todas são loucas e algo mais. Mas, enfim... Eu gostei muito dessa música. Isso aqui, com certeza, vai pra minha playlist de músicas favoritas. Tá realmente muito bom. Mas, enfim... O vídeo foi isso. O link do vídeo original vai estar aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!